Minha gente, nós ainda não bebeu esse ano. Ou não foi ainda porque vocês não marcaram? Agora se for pra eu comprar coisa cara eu mesmo vou não, porque o meu dinheiro eu gastei todo e no ano novo. Não, menina, nós comprou uma pitu, uma coca e pé dos limão do bar. Oxe, tá bom todo, não preciso de mais nada. Menina, agora aí nós bebe pra se acabar. É mesmo. Eita, já tô marcando de beber sem mim. Ah, Mariana, não. Com você eu não bebo não, nem em frente. Oxe, minha gente, e o que foi? Não, neguinha, porque quando você bebe você fica valente. Quer bater no povo, não conhece nem o povo e quer dar pisa. Eu, minha gente? Não. Aonde? Sim, aí tu não lembra quando tu se irmou com o Nena, a dona do bar da academia, só porque ela disse que não tinha mais codorna pra vender. Não, minha gente, é porque ali era outra situação, agora eu não faço mais isso. Tá bom, neguinha, agora tu dê trabalho a nós. Bora, 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 bora. Bora. Meu Deus, uma hora desce esse povo bebendo. Eles não tem o que fazer, não. É muita efeia a pessoa ser pinguço desse jeito. Sofia, tu não seja assim, não. Eu? Eu tenho vergonha na minha cara, minhas fias. E continue assim. Oxe, o que é que tu já tá olhando o tempo pra eu, hein, neguinha? Eu sou peça ruim, Dudu. Eu sou peça ruim, eu te mato. E pra chefe com tu, neguinha? Essa mulher que não pode me lavar a boca do cachaça. Fala aí, viadinho, o que é que eu fiz da outra vez? Tu olha pra mim, viu? Era dez mulheres. Eu dei uma pizza nas dez, peguei os cabelos das dez tudinho e deu um nó. Não foi viadinho? Que dia foi isso, neguinha? Tu tá me tirando de mentirosa, é, Renan? Tá tudo bem? Não, eu tô me tirando. Calma, neguinha. Você tá aí. Não, foi mesmo, foi mesmo. Foi naquele dia lá, né? Ah, ainda bem que tu lembrou, tu lembrou, viu? E o que é que eu fiz com tu, neguinha? Tu vai me arrumar aqui de boa? Tu se liga, Dudu, viu? Tu se liga, porra, pra tua cabeça errar. Menina, se aquieta. E eu lembrei de outra, viu? Que eu quebrei dez cacos de cerveja na cabeça da menina. E quando foi no décimo primeiro, que é o vinte, o viado me separou. Aonde, neguinha? Tu tá dizendo que eu tô mentindo, né? Pega uma faca aí pra mim aí, gente. Pega uma faca aí. Bora, onde é hoje? Com tu. Eu mesmo não paguei um lugar. Não, oxe, o que foi? Não, mulher, não dá pra viver com tu, não. Quando tu bebe, tu se amostra. Não, minha chica, é porque naquele dia eu tava com muita coisa na cabeça. Mas, bora, é só uma latinha hoje. Não, tô fora, tô fora. Bora, o meu pago. Tu vai pagar meio? Ah, assim é outra história. Bora, bora. Pois é, minha filha. Mãe disse que quando ela bebe, ela se transforma. E ela bebe direto, então ela vive se transformando. Minha filha, teve um dia que ela correu atrás de mim, doidinha, com um litro de cerveja na mão. É, meu filho, quando ela fica beba, ela fica assim mesmo. Minha filha, eu dei uma carreira e tropeço ela quase que me pega. Vai, Cru, ela tem costume de quebrar litro de cerveja na cabeça dos outros. Pois é, ainda bem que ela não me pegou. Tu ia ficar com a cabeça rachada, igual o menino da maiada do boi. Deus me livre. Essa bicha tá olhando demais pra mim, assim. Eu vou bater nela. Oxe, a menina tá quieta, neguinha. Não começa não, viu? A menina não tá nem fazendo nada. Eu sou ruim, menina. Eu bato nela. Ó, tu não começa não, viu? A menina nunca mais bebe com tu. Ela que tá mexendo comigo. O que é, pomba? O que é, pomba? Ô, me vim ficar com a mãozinha, não precisa estar aí. Vai começar já de novo. Ô, meu Deus. O que é, mulher? Tu tá zoando. Agora tu se deram, senão. Tu tá doido, meu filho. Tu tá doido, meu filho. Sota, sapato. Senta aí. Seu pessoal assim pode chegar a caixa. Fica quieta. Vai me levar, não. Não, vai dar mais. Até o final de semana. Meu filho, nós tínhamos bebendo lá de boa. Do nada, ela surtou, estragou o rolê. Todo mundo foi pra casa. Agora ela saiu com o cão nos coros. Ah, pois, quando chegar em casa, pobre de Lucas. Eu só penso uma coisa. Antes ela bater nele, do que ele bater nela. Aquele pobre tem força pra bater em ninguém, Renan? Mas ele sofre, Guilherme. Disse que uma vez, ela quebrou um balde na cabeça dele. Oxe, e não foi um tanquinho, não? Não, menino, um tanquinho. Foi no dia que a irmã dela foi buscar ela no bar. Quando chegou em casa, ela danou na cabeça. A bicha é valente mesmo, viu? Só quando bebe. Neguinho, onde tu tá? Tu não fez nem almoço. Oi, homem. Tu já tava bebendo, cachorra? Tava. Não tem nada. Agora limpar a casa você não quer. Como é, porra? Tu tá dizendo que eu tô morta de preguiça, é? E eu vou comer o quê? Se tu nem ferrar o moço. Como é, peste? Peraí. Minha filha disse que ela se estressou com a pobre da Atilinha e ainda levantou e foi a faca pra ela. Não, Guilherme. Ah, pois ela tá com cão mesmo. Oxe, ela só não enfiou no busto dela porque os meninos voaram em cima pra segurar. Meu Deus, me livre. Eu que não quero andar com uma pessoa assim. Qualquer dia ela tá aí se estranhando com uma pessoa errada. Não, e os meninos não querem andar marrela, não. Já fizeram um grupo sem ela. Eles não é certo. Vão ficar comprando briga dos outros. Tu veio escondido, né? Tu veio escolar nas paredes. Oxe, o que foi agora, hein? Minha filha, Neguinha, tá impossível. Ai, vocês estão aí aqui. Eu achei que estão bebendo essa em mim. Eita, minha filha. Esquecer de me chamar, não foi? Foi, foi. Bota a minha, bota a minha. Sara, minha filha, Neguinha já chegou e foi aqui. Eita, Rosiana, eles se escondem, mas Neguinha achou eles. Pois, minha filha, hoje vai rolar a briga de jogo. Agora é meu sonho que ela topasse como mais valente que ela? Não, não tenha sorte. Agora eu só queria estar lá pra ver o ego do cacete. Pois é, bem o que minha mãe diz. Um remédio pra um doido é um doido e meio. Se eu não fosse tão magrinha, eu bati a mel, se ela vier a estar acima de mim. Tu, mulher. Neguinha só dá empurrar em tu que tu voa longe. Sim, me humilha mais. Oxe, Neguinha, vai devagar. O que? Tu tá dizendo que eu sou fraca, é? Pronto, começou. Mulher, tu só bebeu duas doses, calma. Tu tá dizendo que eu não sei beber, é? Esse tá atacado, é? Ô, homem, tu não diz nada, não. Vai sobrar pra tu. É mesmo? Tu até busca. Ai, Neguinha, tu parece que não me conhece. Tu tá me chamando de mola, é, Vitória? Eu sou doida, eu sou doida. Meu Deus, começou. Calma, gente. Diga aí, caçaque da meia-noite. O senhor já deu uma pizza, hein? Deu uma pizza. Deve ter. Deve ter. Deve ter. Deve ter. Deve ter. Vocês estão me tirando, né? Você pode ter dado em 10, mas eu valo por 11, meu amor. Agora levanta a mão pra mim aí. Vitória, Vitória. Calma, Vitória. Mulher, pelo amor de Deus. Ela que tá achando que eu tenho medo, é? Ela que tá me provocando. Não me dá, me perdoa. Não me dá, me perdoa.